Boa tarde, o governo agora já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma videoconferência com empresários. O presidente afirmou que o governo trabalha em 35 propostas para atender o setor produtivo durante a pandemia do coronavírus. Desse total, 22 já foram implementadas e 7 estão em análise. Dentre as medidas já anunciadas pelo governo federal nos últimos dias, estão a redução de impostos compulsórios de bancos e ampliação de crédito do BNDES. E mais cedo, o presidente reafirmou que o governo está fazendo o todo possível para enfrentar esta crise. O presidente Jair Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto normalmente nesta sexta-feira. Na agenda, encontros com o ministro da Educação, Abraham Wintraub, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. O governo federal tem anunciado medidas para enfrentar a crise do novo coronavírus aqui no Brasil. Fronteiras fechadas, estímulo à economia, investimentos em saúde. E na saída do Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a educação. Acertei com o Wintraub, né? A questão, por exemplo, da alimentação escolar, que vem basicamente da agricultura familiar. O que ele está fazendo? Porque os alunos estão em casa, as escolas estão recebendo e nós estamos ou entregando nas casas, ou os pais vão buscar alimentação na escola. A gente está fazendo o todo possível para vencer esse problema. Temos que nos preparar, sim, para uma situação complicada. É difícil, é duro, mas sem pânico, é só isso. O presidente também comentou sobre a negociação com o Uruguai para que a fronteira terrestre entre os dois países seja fechada, como já foi feito com outros vizinhos da América do Sul. O presidente recém assumiu lá, nós queríamos fazer algo em comum, um acordo. Agora, na verdade, quase se fosse um país só. Não tem, é uma linha imaginária que tem ali, com o Marcos Segundo Mestre, que separa um país de outro. É igual o Ponta Poranha e Pedro Rancabalheiro. O pessoal fala que fechar resolveu. Lógico, vai ter um maior problema, mas resolver não vai resolver. Estamos fazendo o possível nessa questão. E como efeito da pandemia, o governo reduziu hoje a projeção de crescimento do PIB, o produto interno bruto brasileiro. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente fica por aqui.